e fala galerinha do YouTube Aquiles TV na área bom galera começando aqui com vocês hoje mais episódio que do nosso golzinho que a gente tá restaurando ele por completo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma dica nele que é como tá arrumando os bancos do carro quando ele fica uns todos solto eu vou mostrar aqui para vocês ó eu vou pedir aqui para o medidor segurar a câmera quanto chacoalho aqui para vocês verem como que tá solto esse banco aí ó ó para vocês estarem vendo eu vou pegar com as duas mãos aqui olha para você ver quanto banco tá solto o barulho que faz ó então imagine como é incômodo na hora que está sentado ali vamos ficar todo balançando e os dois bancos do nosso golzinho tá desjeitado eu vou mostrar o outro lado ali para vocês estarem vendo também ó para vocês estarem vendo galera olha o banco do motorista para você ver isso aqui é perigoso com ser um acidente de trânsito um solto que ele fica eu vou mostrar para vocês hoje de forma bem simples como tá arrumando esses bancos aí Qual que é o problema que faz aí o nosso banco ficar todo solto todo chacoalhando galera o que acontece no banco tem uma buchinha que ele vai bem nessa parte aqui ó deixa eu mostrar aqui para vocês estarem vendo ó vocês liberam o banco que vai todo ele para trás aqui ó bem nessa pecinha aqui ó vai uma buchinha bem aqui que faz o banco não ficar chacoalhando isso é uma das buchas em um banco são três buchas já vou mostrar as outras duas para você então vai uma aqui deixa eu mostrar as outras duas ali para vocês vocês vão aqui na parte de trás aí do banco e tá vendo aqui aonde tem essas duas pernas do banco aqui onde ele corre dentro do trilho aqui vai uma buchinha aqui nessa pecinha e vai uma buchinha aqui e no caso do nosso golzinho que ele tá sem as buchas por isso que ele fica chacoalhando aí fica todo solto a buchinha vai deixar ele mais estável vai correr certinho dentro dos guias mas eu vou ensinar como tá trocando e como tá resolvendo esse problema aí daí galera o que que eu ia fazer eu ensinar vocês a tá fazendo uma buchinha para tá colocando aí no banco e forma caseira mas eu resolvi ligar numa casa que vende essas duas pecinhas que são essas casas aí de auto peças de carro e eu perguntei quanto custa cada buchinha e sabe qual que é o valor é uns 50 cada bucha galera então não compensa a gente fazer ali uma buchinha caseira então compensa a gente tá comprando e três buchinha a gente vai pagar aí na faixa de quatro cinquenta então é muito barato eu comprei aqui o que tinha para os dois bancos vou mostrar aqui para vocês ó e daí é só para explicar para você essas duas pecinhas que vão lá naquela parte de trás que eu expliquei nas duas pernas do banco e essa outra aqui vai aqui na parte da frente e eu vou ensinar vocês a como soltar de forma bem fácil aqui o nosso banco já vai explicar aqui rapidinho para você tá vendo tá vendo aqui no caso do golzinho aqui ó deixa eu puxar que vocês terem vendo ó tá vendo esse guia aqui ó e ele tem esse parafusinho aqui para limitar para o banco não sair fora do do trilho lá quando eu faço para trás ó ele bate ali e não tem perigo dele sair então vocês veem que puxa um pouquinho para frente ele aqui ó solta primeiro esse parafusinho aí ó solta só ele aqui ó o telefone aqui o solto aqui para facilitar o nosso serviço ó a gente solta ele aqui soltou ele aqui o que acontece daí automaticamente lá os dias na parte de trás não tem nada que segura então só você pega agora o banco desengatar que se ele tiver travado destravar ele aqui ó tem um pino que passa aqui no meio ó ó tem um pino ali então você destrava ele ó o pino vai bem ali ó bem aqui nesse buraco e você destrava aqui puxa que a alavanca para liberar aqui o pino que é esse pino aqui e só você fazer tudo para trás aí o banco daí vocês fazem tudo para trás ele vai cair ó ele soltou pronto lá automaticamente vai sair os dois de trás lá também praticamente ó o banco vai tá solto é só vocês irem até o final vou mostrar aqui a parte de trás daí galera reparem para você que ele já saiu fora dos trilhos daí ó deixa eu fazer aqui já tá até solto lá então automaticamente eu puxo aqui ó o banco já tá solto daí é só a gente ir lá e tirar o banco fora do carro tá bom galera voltando agora aqui então daí ó já deixei o banco de ponta-cabeça aqui para ficar mais fácil a gente tá trocando daí ó é só a gente colocar buchinha um de cada lado e cada um ele tem o formato certinho de encaixar aqui ó aí no meu caso não sei se muda no meu caso esse ladinho aqui ó ele vai desse lado e o lado que tem esse ressalto tipo uma travinha vai do seu lado esquerdo esquerdo com esse ressalto e o lado direito é onde ficou liso a parte de fora aqui e aqui tem certinho encaixinho que vai encaixar de dentro desse buraquinho aqui ó então eu vou colocar aqui vocês já vão entender como que coloca como que faz ó galera então vocês vão pegar que ele tem duas corrida e sim que a gente vai encaixar igual fosse uma corrida e sim aqui também ó é bem simples ó colocou aqui do lado do caracinho para dentro para encaixar no buraquinho é só vocês descer ele aqui para baixo aqui ó automaticamente ele abre aqui ó daí galera ó aperta aqui só para encaixar automaticamente aquele carro assim ele entra dentro do buraquinho que ficou encaixadinho esse lado agora vamos encaixar o outro aqui para vocês estarem vendo agora então mesmo esquema agora a gente vai colocar ele de assim ó vou encaixar aqui certinho esse um pouquinho mais ruim de colocar ó aperta aqui um pouquinho para ele poder passar a trava lá ó e vai forçando aqui até ele entrar só fazer um pouquinho de força aqui ó galera daí que terminou de encaixar ele ficou bem no meio só você apertar aqui para ele encaixar aquela travinha ali dentro aí pronto já vai estar instaladinho é só a gente colocar lá no carro aí vai faltar só colocar essa travinha que eu já vou ensinar para vocês como que faz daí para colocar lá no carro bom gente dessa pecinha que sobrou ela vai encaixar nessa parte aqui daí ó que é aquela do começo do vídeo lá que era onde corria aqui o trilho aqui também dá uma mó folga tá vendo onde tem esse buraquinho é só vocês encaixar daí essa travinha aqui dentro do buraquinho aqui e vai estar resolvida aí o nosso problema vou deixar essas duas carrinhas para trás e só vou encaixar aqui vou apertar automaticamente ela vai entrar aqui ó ó pronto tá aí colocadinha lá ficou travadinho ó travadinho e vai estar resolvida aí o nosso problema daí ó como eu expliquei para vocês tem dois trilhos é só vocês colocar o banco aqui com as buchas trocadas no começo e vocês puxar ele para frente automaticamente ele vai entrar vai entrar aqui também no trilhinho aqui e aí pronto aí só vocês engatarem aqui essa travinha lá no coitinho do banco e vai sair praticamente trocada aí as buchas do nosso banco então daqui a pouquinho eu já coloco aqui o banco para vocês só vou aproveitar que vou dar uma limpada no carpete ó aí já fica uma dica aí para galera quem quiser tirar os bancos para limpar é bem simples ó esses carro mais antigo que não tem airbag nada é só soltar aí para trás que ele já sai ó se for com airbag é só desconectar o chicote lá mas eu já não recomendo que é um pouquinho mais mais complicadinho depois se der algum pau lá negócio do airbag então para carrinho mais antigo é só soltar ali os bancos e já era para vocês aspirar deixar o carro bem limpinha aí ó porque esse carro que ela já tinha limpado mas o banco tá meio velho começa a soltar umas farelinha então sujou tudo de novo então vou aproveitar que agora eu vou esperar bem daqui a pouquinho a gente já coloca aqui o banco junto com vocês um bom galerinha voltando agora aqui então eu já fiz a geral em toda a interna aqui ó já esperei toda aí o chão do carro já tirei os dois bancos aqui eu deixei bem livre tanto deu para você aspirar bem tava bem sujo como vocês lembram tava cheio aquele negocinho do banco soltou aquelas espuminha tava cheio de pelo cachorro sujeirinhas tudo mais então já vi uma geral em tudo depois cara que quando a gente for finalizar o carro a gente vai dar mais mais geral mas eu tirei aquele mais grosso ficou muito mais bonito aí o carpete e agora eu vou pegar e vou montar aqui o banco para vocês tem como você tem explicar aquela hora é bem simples a gente vai pegar aqui o banco vai encaixar ele aqui nessas duas corridiça ele vai ficar aqui a gente vai para frente automaticamente os trilhos ele vai encaixar nesses buraquinho aqui ó ó vai encaixar aqui e daí é só você travar ele lá na frente também puxar aqui a arte e trava mas eu já vou colocar aqui você já vão ter uma ideia como que faz bom galerinha já coloquei aqui então o banco eu não mostrei colocar no banco é bem simples ó mas eu deixei já fora aqui ó a gente vai pegar com cuidado e vai encaixar nos trilhos aqui do do carro e lembrando de que você vai limpar muito bem o trilho antes está colocando senão você vai acabar estragando suas buchas a gente faz ele para frente aqui ó até ele encaixar só lembrar que lá na frente tem que dar uma levantadinha também para ele pegar lá eu já volto aqui peraí vocês vão acompanhando aí galera ó aqui eu deixei meio que levantado ó aqui a gente vai daí até ele pegar aqui no trilho ó galera encaixou aqui agora não sei se na câmera apareceu mas ó agora tá dando para ver que os dois estão no trilho agora a gente só dá empurradinha lá para frente ó ele travou lá vamos lá na frente agora travar o da frente lá aqui ó aqui agora ó funcionar aqui para vocês estarem vendo melhor daí galera vocês podem ver ele já até travou aqui no primeiro pino deixa eu até dar um zoom aqui para melhor para vocês ó vocês estarem vendo melhor daí agora a gente tem que pegar e tem que travar essa trava aqui que já quase travou ó agora ela quase travou automático ó essa mas se só tiver fora tem que vir nesse ferrinho aqui ó agora vou puxar ele um pouquinho para frente a gente ver se está está correndo correto ó ó agora tá travando certinho não tem mais aquele balanço e agora só pode colocar aqui o parafusinho aqui ó então vou voltar ali para trás encaixou ele então lembrar se eu pegar aqui na mão então não esquecer de colocar essa trava aqui que ela fica a porta tá vendo mas só que geralmente quando você vem com o banco para frente ela já entra automático caso não entra só você puxar ali e tá travando aqui que a gente que ele destrava aqui o pino para ele correr que eu expliquei no começo do vídeo o que que tá ruim que a gravação mas agora já acabou aquele balanço que tinha no banco ó não tem mais o banco não fica mais mais balançando e agora é só a gente que travar aqui essa ponta aqui galera o que acontece como expliquei no começo do vídeo se você for tudo para trás só que não vai limitar o banco vai cair então a gente coloca para fuzinho que se caso você for com o banco para trás ele vai parar aqui mas não vai cair o banco beleza então eu vou terminar aqui de parafusar não tem não tem por que mostrar porque é bem simples mas como falei então agora o banco aí não chacoalha mais o de lá também já vou trocar daqui a pouquinho o do outro lado e o nosso gozinho vai ficar todo filézinho não vai ficar mais chacoalhando ó vocês podem ver agora você pode fazer que a mão ele não chacoalha ó ele bem firminha agora aí com cinco reais a gente resolve o nosso problema nosso banco solto balançando não corre direito não tá travando então fica aí com mais essa dica aí para vocês galera e agora na tela ele vai tá aparecendo duas dicas para você fazer no seu carro ou na sua moto clique em qualquer uma dessas duas dicas aí que vocês vão tá gostando muito e agradeço todos vocês ficaram aqui no final do vídeo comigo falou valeu